Galera, tem muitas pessoas reclamando que não conseguem prospectar um futuro na enfermagem, tá? Eu vou te dizer algumas verdades. Só vai assistir esse vídeo quem quer ouvir verdades, tá? Talvez se você se atentar ao que eu falar, pode ser que o resultado mude, tá? Existem umas crenças que não são verdades, ou até mitos, ou até coisas que de fato não é. É, enquanto você não mudar isso, pode ser que você vai continuar tendo os mesmos resultados, que é reclamar e não ter resultado. Então, vou falar um monte de verdades aqui nesse vídeo. Então, é um vídeo só para quem quer ouvir verdades e talvez essa verdade possa te ajudar, como tem ajudado centenas de alunos nossos aqui da prática em enfermagem, beleza? Não deixa de curtir, se inscrever, isso ajuda a gente a criar esses conteúdos para vocês, beleza? Vamos lá? Primeiro passo, né? Eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas. A primeira é a idade. Pelo amor de Deus, você se acha velho? Então, para que você fez enfermagem? Já começa por aí. Ah, eu tenho 35 anos. Você acha que eu estou velho? Então, para que você fez enfermagem? Ah, eu tenho 45 anos, fiz enfermagem. Então, para que você fez? Então, o primeiro passo é, pare de ficar focando na sua idade. Se você acha que a sua idade é um problema, então você não pode fazer mais nada na sua vida e esperar a morte, cara. Não é... Se qualquer coisa que você for fazer, a idade é um problema, então você não pode fazer mais nada. Então, vai por mim. Esqueça isso porque a única pessoa que está preocupada com a sua idade é você. O mercado de trabalho, ele absorve. Ele pode querer uma pessoa mais jovem, ele pode querer uma pessoa experiente, com mais idade. Agora, tem que ter o principal, o conhecimento. Se você não tem conhecimento, não adianta ter 45 anos. Da mesma forma que não adianta você ter 25 anos de idade e não ter conhecimento. Eu tenho muitos alunos desempregados com menos de 30 anos de idade, na casa dos 20 e poucos. Eu tenho muita gente empregada acima dos 40 anos. Tudo no mesmo ritmo. Sem experiência, recém-formado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é a idade, é o conhecimento. Então, o primeiro passo que te trava é você achar que você é um problema. Você não é um problema. Pare de olhar para você como um problema. Olha para você como uma solução para as instituições. Cara, eu tenho 48 anos de idade, então eu tenho 48 anos de idade. Eu vou mostrar que esses 48 anos de idade, eu tenho maturidade, eu sou um bom profissional, eu tenho conhecimento. Eu vou chegar no entrevista de emprego e vou vencer esse obstáculo. Agora, não fui contratada. A Eder, eles não contratam a gente velho, não. Primeiro que 48 anos de idade não é velho, tá? Se você acha que um 48 anos de idade velho, imagina quando você chegar aos 60, né? Já pode encomendar o serviço fúnebre porque já está quase morrendo. Vai por mim, cara. Esqueça esse negócio de idade. Isso vai mais te atrapalhar a se desenvolver do que te ajudar. Primeiro passo, esqueça a sua idade. Esqueça a sua idade, tá bom? A sua idade, ela é um número. Agora, se você importa muito com a sua idade e deixa de estudar, deixa de ter conhecimento, aí você realmente não é um bom profissional, mas não é porque você tem uma idade de 48, 50 e poucos anos. É porque você não tem conhecimento e aí você tem uma escora que os seus resultados não chegam por conta da sua idade. Quando, se eu bater um papo com você, você não tem 10% do básico de um enfermeiro ou de um técnico de enfermagem. O problema é você, não a sua idade. E aí você escora na sua idade como um problema. Então, pense comigo. Tenha conhecimento. Se você acha que tem conhecimento, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui agora? Vamos fazer um teste. Primeiro passo, você sabe pressão arterial? Você sabe mesmo pressão arterial? Qual que é a porcentagem do tamanho que tem que ter um manguito para colocar no braço do paciente? Qual que é os centímetros em circunferência? Se você não sabe isso, isso é uma coisa muito básica. Eu não vou te dar nenhuma resposta aqui, tá? Você sabe qual que é o mecanismo da pressão arterial para reduzir a pressão arterial? Então, quais são os mecanismos para reduzir a pressão arterial? Você tem que saber. Isso é a coisa básica. Por que é utilizado medicamentos com ação renal para hipertensão? Por que é utilizado medicamentos antiarrítmicos para hipertensão? Não poderia ser um anti-hipertensivo ao invés de ser um antiarrítmico? Você sabe isso? Isso é a coisa básica. Não pode dar água para ninguém em uma situação de emergência. Você sabe por que? Isso é uma coisa básica. Quanto tempo você tem para trocar uma equipe de infusão de medicamentos simples no paciente? E por que? Se você não sabe, tem que saber. Por que existe uma divergência no tempo que um cateter venoso não agulhado fica no paciente entre 72 e 96 horas? Por que essa divergência? Por que não chegou em um consenso? Você sabe por quê? E por que a gente pode estender, além desse tempo, em casos de pacientes com fragilidade capilar? Você sabe o motivo disso? Tudo que eu estou falando aqui agora, gente, é coisa muito básica. Para eu te contratar num hospital, no mínimo você tem que saber isso. No mínimo. É uma coisa que você vai usar todo dia. Você já viu alguém verificando pressão arterial com manguito no braço sem estetoscópio? Isso não existe. Então quer dizer que está fazendo uma técnica errada. Então vai entendendo quantos problemas eu já coloquei aqui. E se você não tem conhecimento disso, ou se você faz alguma coisa disso que eu falei, por exemplo, da pressão arterial sem estetoscópio, você está entendendo que você não tem o básico. Não é a sua idade. Não é porque você tem, sei lá, 48 anos de idade e não sabe isso. Não é a sua idade. O problema é que quem te formou não te qualificou da forma que o mercado cobra. Então o problema não é você. O problema é o tanto de conhecimento que você tem que se torna insuficiente para concorrer com o mercado de trabalho. Da mesma forma que numa sala de aula você tem gente com 18 anos e pessoas com quase 50 anos de idade e tem muita gente ali que vai ter os mesmos resultados, que são, não vai conseguir emprego. Tem muita gente que acha que é nova. É, eu sou muito nova, eu tenho 19 anos de idade e terminei o curso do TEC de enfermagem. Eu não consigo emprego por causa da minha idade? Eu falo, claro que não, o problema está no seu conhecimento. Então eu tenho os dois extremos. Eu tenho gente com 19, gente com 48 anos de idade, achando que o problema da empregabilidade é a idade, ou muito nova ou muito velha. Primeiro que a idade não é o fator principal, o fator é conhecimento. Faça um desafio e eu desafio você a fazer esse desafio. Tenha conhecimento e chegue num processo seletivo com conhecimento, com estratégia, com entrevista treinada. Você tem que treinar a entrevista antes de participar de uma e você vai entender que a vaga vai ser sua. A vaga vai chegar para você se você realmente conseguir vencer a barreira da entrevista. Beleza? Galera, querem mais verdades sobre isso? Eu posso provar para vocês quantas vezes vocês quiserem. Posso até trazer as pessoas. É porque as pessoas não gostam de rede social para aparecer. Mas o tanto de pessoas que batiu o pé falando tudo o contrário do que eu estou falando aqui hoje. A pessoa acreditou no Eder, no professor Eder, fez parte de dois programas que a gente tem ou do técnico de alto nível, que é o TAM, ou dos enfermeiros fora da curva, que é o IFC. E conseguiram o resultado e confessaram. Falaram assim, Eder, eu achava que estava perdido. Achei que eu nunca ia entrar para a enfermagem e entrei. Então, vai por mim. É o conhecimento divisor de água. Agora, você não pode levar em consideração um lugar que só contrata por meio de politicagem. Aí não adianta ter conhecimento. Aí você tem que usar estratégias políticas que aí não vem o caso à questão de idade. Beleza?